Hoje a tropa tá pesada e sem enrolação Com a mão no joelho vão descendo até o chão lindo Ai papi, estou é muito louca, mamacita Água na boca, deixa ela se sentar Enquanto os meninos começam a delirar assim Ai papi, eu vou pro baile arrastar a placa no chão Tu vai ouvir boato dessa perdição Eu vou quicando e vou descendo Eu vou quicando e vou descendo Eu vou quicando e vou descendo até o chão Ô, delícia! Fala, galerinha! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco Antônio, o Marcão E eu tô aqui hoje pra trazer essa super entrevista Que aconteceu lá na Shed em Curitiba É, Shed, que toda quinta-feira traz um super show pra você Ou sertanejo, ou do funk Mas ó, é show! E eu estive com essa linda menina do cabelo azul, esmorfete, né? Ah, mas esmorfete tem cabelo loiro E ela que é azul não tem cabelo azul Esquece, esquece! Então estive com ela, Tati Isaac Quer conferir essa entrevista? Ah, gente, ela me ensinou a dançar funk Será se eu aprendi? Tati, eu não sei nada de funk e tal Eu queria ver se você podia me ensinar um passinho básico Alguma coisa nesse sentido aí Será? Eu, Marcão, no meio de sertanejo dançando funk? Ai, meu Deus do céu, eu não quero nem ver Simbora então? Mas antes de você assistir Deixa seu like, curta aí Compartilhe e inscreva-se em nosso canal Tá bom? Simbora então? Vamos curtir? Tati Isaac aí na Shed? Simbora só se for agora Fala, galera da TV Astro Exclusividade Primeira entrevista de uma EMC Aqui na TV Astros E a primeira vai ser com ela Com a Tati E a Tati A Tati? A Tati Isaac Isso mesmo, na Shed em Curitiba Segunda vez em Curitiba, acredito eu Segunda nada Eu acho que já é quinta, sexta, já vim bastante pra cá Tô estreando, né? Tá estreando Primeira funkeira na TV Astros Aí sim, me senti importante agora Mas com certeza Eu tô me sentindo aqui perto dessa Minha querida Inclusive, a de combi, hein? Arranca suspiro tanto da Omarada quanto da Munheirada também Verdade, né? Você viu que ousadia? Você E esse tamanho já Grande pessoa É verdade Grande pessoa Cabelão Azul fez sucesso Revista masculina também Você viu? Não, eu não vi Eu comecei a pesquisar a Tati Daqui a pouco eu procurei lá no Google Comecei a ver as fotos Eu falei, meu Deus Eu vou entrevistar É verdade Fiz a Playboy Foi Ganhei como melhor capa do ano de 2015 De todas as revistas Foi uma das mais vendidas da era de tal Foi um trabalho bom E música de trabalho tua agora? Eu sei que tá pra sair daqui uns dois dias aproximadamente Música aí com o Pedro, Paulo e Alex, é isso? A gente acabou de gravar a música Tem que Respeitar Tati, Zaki, Pedro, Paulo e Alex Tem que respeitar É a mina que você respeita E eles são os boys que você quer pegar Tati, eu não sei nada de funk e tal Eu queria ver se você podia me ensinar um passinho básico Alguma coisa nesse sentido aí Principalmente com aquela música que você gravou lá Com aquela versão dos sete anões Alguma coisa assim Eu vou te ensinar a sentar então Você quer sentar? Vamos sentar, galera? Simbora? Vamos com a Tati, Zaki? Ela vai me ensinar Eu não sei nada de funk Meu negócio era acertar nele Sentar é fácil, sentar é fácil Só vai virar assim Vou ter que virar? Com a mão no joelho Meu Deus Pera aí Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Não, não, não Não, gente Não vai Para aí, gente Vamos lá Vamos ver, vamos ver então Como é que é Vai lá Mão no joelho Bunda pra cima Bunda pra baixo Não vai, gente Não vai Esse treco não vai não, gente Caiu um pouquinho de Tati, Zaki pra galera da TV Astros Simbora, valeu Ela é pra frente, é diferente Deixa claro quando quer pegar Tem teu estilo, não segue a moda Tati, Zaki Tati, Zaki